Que o Gelu Kamawad chegou num momento, né, no elenco, que ele chegou a gostar de três. Três, meninas! Conta, conta, conta. Não, esse é o segredo, sai. Ah, esse é o segredo. Ah, três. Fala aqui as três, pode falar. Não vou, você quer? Quero, porque você tá me dando louco. Não, não vou falar. Eu ia falar que ia ficar pra imaginação dos fãs. Fica pra imaginação dos fãs. Comentem aqui embaixo o que vocês acham. Ah, ele foi fofo, ele foi fofo.